Continuando Podem ver que eu tenho cabelo rosa Rosinha Eu não acho E só vai de coca reta Eu não me lembro Mas esse aqui Já se pega Outas Outas estrelas Mentira Mentira Porermos ver Por que ele vai aprontar Eu já tinha cheio Em gostei da segura Dão, dão, dão Abilhante Um abraço Dois Três E aí, bora ver, tá teimando um pouco. Não dá não. Essa luz aqui tem que tá verde. Enfim, bora ver. Quem quer? Oh, cagaram no arroz. Bom, galera, a gente não tá gravando em câmera ainda. E tá gravando mesmo no celular. E também até em diante, se algum dos nossos dois canais nós for, assim, for famoso, quer saber a gente atrás. Agora eu sei que eu posso dizer que a gente tá pegando fogo. E daqui a pouco, esse que eu não vai falar aqui. E a gente, olha, olha como tá. Só olha. Ai, queimei o dedo. Caralho, olha como tá. Caralho. Quem quer um desse? Isso eu vou estudar madruga com Coca-Cola e só vai de Coca. Outro jefe, tipo, não, não. E é que vai ter um vídeo no YouTube, na televisão. É que vai ter um vídeo de terror. Uma coisa, uma coisinha que você nunca faz, sério, usar drogas e fumar. Porque, até bebê eu até digo, mas fumar e usar drogas não é legal, não. Eu não posso falar nada, não é? Tardiz, né? Sim. Porque... Grave. E agora tem que ser... O papel. O que vai fazer, irmão? Onde eu fiz? O papel. Vai, Marcelo, Marcelo. Aqui. Tirar o meu. O meu, você, tipo, esse aqui. E como não quer sair? Não sei como não, mãe. O que você tá falando com a namorada, ainda? Pega aí, ó. Não sei como não é. Uma faca, é isso? Não, só, velho. O meu. Opa. O que você tá falando com a namorada, ainda é? Nossa, o que você tá falando com a namorada. Olha, como ficou. Agora eu vou ver o que eu queria fazer, agora eu vou ver. Enfim galera, esse é o lanche da madrugada que toda pessoa faz, mesmo quando, sabe, estava assistindo três formas para vinganças e derrotados, a vingança e derrotado na espécie, eu vou ver o nosso cachorrinho, chiquinho, 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 não pode, não pode, não pode. Vamos parar por aqui. Peço que vocês tenham gostado, deixe seu anual e se esqueça que no canal que você não ficou inscrito, a gente tem os campanitos, isso vai ajudar. Compartilhe nas redes sociais, se puder, e também não esqueça de colocar seu gostei, viu? placar... E... falou... Fui! 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 ASSENSE